Para onde vai um coração selvagem Segue buscando a liberdade Em cada palmo desse chão Lava consigo na viagem Um sentimento, uma vontade A força bruta da paixão Segue o seu caminho Por chuvas temporais Por grutas e cristais Vendo frio Vendo a paz Hoje o mundo amanheceu selvagem Preso por um fio Na força de um tupão O que é que é feito um coração selvagem? Nasce da busca da verdade E da procura da razão Lava no peito uma coragem O azul depois da tempestade A alegria da canção Nesse mundo estranho Nesse mundo estranho O tempo tão veloz Não cala a sua voz Luzes, rios Sons, faróis Hoje o mundo amanheceu selvagem Hoje o mundo amanheceu selvagem Como um desafio Para esse coração Tchau 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 Tchau